Ora, bom dia, jovem todo, vamos lá então continuar com estas all-in-a-zonline que todos nós adoramos. Eu hoje não vou ligar a câmera porque não faz falta. O que eu tenho para vos dizer, vocês tomam notas se quiserem, se não, ouvem com atenção, não precisam de estar a olhar para a minha linda tromba. Ora bem, vamos lá então arrancar com isto. Primeira coisa, eu hoje vou-vos falar de coisas que têm a ver com o som direito, coisas que vocês têm que ter alguns cuidados, coisas que ainda não falei, para vos preparar para as vossas rodagens, para os vossos filmes. Filmes e seja lá o que for, que vocês gravem com câmera e com som. Depois, vamos para o software e por isso, já que o que eu vou dizer, eu não preciso de mostrar o que quero que seja, eu aproveito e faço tudo aqui gravando o ecrã. Ok? Portanto, eu ano passado já vos falei algumas coisas sobre o software. Este ano vamos aprofundar isso e muito mais. Vamos lá então começar com isto. Juventude, quero que vocês ouçam isto com o máximo de atenção, porque todos vocês vão trabalhar em equipa a rodar filmes, isto é, vocês não vão conseguir fazer grandes trabalhos profissionais só trabalhando sozinhos, ok? Segundo lugar, todos vocês vão gravar trabalhos que têm em som, incorporam o som e há muitos cuidados que há a ter com isso para que vocês façam registros de qualidade. Porque é por isso que estamos aqui, para fazer gravações de qualquer coisa, vocês usavam o vosso telemóvel e não precisavam de vir às aulas, ok? Primeira coisa, tem a ver com o equipamento a usar. O equipamento de som que está na escola é o suficiente para vocês fazerem registros bons. Podia ser melhor, obviamente, como é houve em qualquer escola, tudo podia ser melhor. Mas aquilo que vocês lá têm vai ser o básico que vocês vão encontrar lá fora. Pode haver melhorias em relação a isso. Mas, se vocês não souberem usar o que está lá, também não vale a pena evoluírem para um material melhor, porque tudo isto se baseia nos mesmos parâmetros. Primeira coisa, tem a ver com a seleção do material, ok? Vocês têm, dependendo do tipo de trabalho que vocês vão fazer, vocês precisam de selecionar o material. E vamos começar, por exemplo, com a seleção do gravador. Isto é, antes, antes, até há 15, 20 anos atrás, havia duas possibilidades para se gravar, são em analógico, em fita magnética ou em digital. Isto foi quando o digital começou a aparecer. Hoje em dia, em 2021, o analógico, a gravação analógica portátil, basicamente, já já não existe, já só aparecem em equipamento vintage e coisas desse gênero e a gravação digital veio para ficar. Portanto, algumas das primeiras gravações digitais continuavam a ser feitas com fita magnética, mas registando zeros e uns, informação digital, código binário, e isso implicava alguns problemas. Ok? Portanto, gravação de fita, gravação digital em fita, se vocês hoje pegarem nessas gravações e nos aparelhos, vocês praticamente não devem conseguir reproduzir nenhuma impecavelmente. Elas vão dar erros e vocês, se calhar, já ouviram erros em CDs de música, coisas desse gênero, ou mesmo riscos, ou coisas desse gênero, e as gravações e estes sons de erros não são bonitos para o ouvido. Ok? É importante lembrarem-se disso. Portanto, estes 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 gravadores de 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 fita foram rapidamente destronados nos anos 2000 quando apareceram os cartões de memória. E a grande vantagem do cartão de memória é muito simples. É que o cartão de memória implica um mecanismo que não tem partes móveis. E as fitas implicam o motor, implicam partes móveis, uma fita a deslizar, etc. Cabeças para ler e reproduzir e desgravar. Portanto, a primeira vantagem que vocês têm logo nos gravadores atuais é o peso. Os gravadores pesam 200 gramas, menos, se for preciso. Os gravadores antigos pesavam 100 kg. Ok? Mesmo os digitais. Depois vinham as baterias. Hoje em dia vocês podem usar com estes gravadorzinhos que consomem muito menos baterias pequenininhas, 3A's, enquanto antigamente vocês nos gravadores profissionais tinham que usar baterias de câmera e só bateria de câmera quase pesavam 1 kg. Ok? Portanto, eram muito pesados. Os gravadores analógicos ainda eram mais pesados e principalmente para trabalhar o ombro. Portanto, se vocês fossem fazer um filme para o meio da selva, vocês eram provavelmente vinham com o ombro deslocado só de carregar o gravador. Estamos a falar de gravadores que às vezes pesavam 10, 15, 20 kg. Ok? E andar com eles pela selva não é fácil. Quando digo na selva basta irem à montanha e vocês só de chegarem lá em cima para filmar um plano ou dois vocês já não têm vontade de ir. Com os gravadores novos vocês hoje em dia juventude queixam-se porque têm que andar. Ok? E isso não tem lógica nenhuma. Ok? Este trabalho de campo implica fazer o que for preciso para fazer o plano ou o som ou o que é preciso. Portanto não venham com preguicite. Mais estas primeiras gravadoras também tinham duração muito limitada de baterias elas duravam mais ou menos uma hora e vocês precisavam de outra e por a anterior a carregar e ela demorava bem mais de uma hora a carregar portanto precisavam de ter três ou quatro para conseguir ter uma permanentemente carregada e tinham amplificadores de microfone de baixa qualidade. Hoje em dia estamos em 2021 estes gravadores usam cartões de memória SD na maior parte dos casos depois de terem passado por compact flash e outros formatos e como eu disse não pesam nada e atualmente a maior parte deles os bons os minimamente bons gravam quatro canais ou mais e os antigos só gravavam um ou dois geralmente dois mas os novos conseguem gravar quatro quando eu digo gravar quatro isso quer dizer que vocês conseguem gravar quatro fontes de uma forma independente cada micro ou cada fonte de som que vocês tenham fica registada independentemente das outras quando vocês só tinham dois canais e tinham três micros vocês tinham que misturar dois micros para um canal e um micro para outro canal à parte para o micro um e dois no canal da esquerda e o micro número três no canal da direita algo deste estilo e isso aconteceu a mim muitas vezes por exemplo se eu tivesse uma cena em que eu tinha dois microfones de lapel ainda tinha uma patch eu tinha três micros e só tinha dois canais para os registrar vocês nesse tipo de situações têm que ser inteligentes ok não é isto podem-vos aparecer situações que eu não vos vou falar ou que vocês não pensavam e vocês têm que se desempencilhar eu sempre disse numa forma de brincadeira mas mesmo a falar a série que fazer filmes ou fazer cinema é arte de resolver problemas porque vai ser uma coisa que vocês vão deparar-se constantemente desde sei lá desde o foco de luz morreu até o ator ficou doente desde o local de filmagem já não está disponível até começar a chover ou entrou uma nuvem a única nuvem do dia entrou no plano mais importante lá no meio portanto obriga a repetir várias vezes e se calhar ela não sai tão cedo sei lá há todo tipo de problemas e vocês têm que estar sempre prontos para resolver ok principalmente a produção porque muitas vezes vai lhes cair na mão mas isto pode calhar em qualquer equipa ok o vestido descozeu-se e o guarda-roupa não tem linha sei lá o que for o que for ok problemas acontecem muitas vezes de uma forma inesperada pronto tendo dito tudo isto os novos gravadores tenham muito mais qualidade isto é estamos em 2021 já todo o som já evoluiu para patamares que já quase roçam o ridículo isto é hoje em dia vocês podem gravar com qualidade que a maior parte dos humanos já registram sons que a maior parte dos humanos não conseguem ouvir ou sentir e e a qualidade das gravações é muito boa ok portanto não há não há os problemas que eu tinha por exemplo quando eu era aluno que não havia gravadores de som e som praticamente não existia na escola nós tínhamos que gravar tudo na câmera que é outra coisa a seguir que eu vou falar e as câmaras nunca foram feitas para registrar som portanto geralmente as câmaras não têm bom material de som incorporado ora bem tendo dito então tudo isto dos gravadores externos vamos falar então de como é que é a outra opção que vocês têm que é a registração na câmera vamos tentar pôr as coisas por partes portanto vamos começar por tempo pela história antes vocês tinham câmaras que registavam também em fita magnética ou um beta camera ou o BHS ou o i8 qualquer coisa assim e exceito se fosse uma câmera beta cam que custava os olhos da cara todas as outras não tinham som minimamente decente isto é se vocês comprassem uma câmera para uso doméstico ok home movies esse tipo de coisas as vossas filmagens e brincadeiras o som era sempre o parente pobre não é que a imagem fosse especial mas o som era sempre o parente pobre nessas câmaras era sempre muito mau e vocês não tinham sequer hipótese de usar um micro externo nem nada a minha câmera que eu tinha nos anos 90 tinha um foco incorporado isto é vocês podiam ligar luz e ajudar na iluminação mas som era aquela lá que tinha incorporado e acabou e vocês faziam zoom e ouviam sempre a lente a mexer e o micro ao mesmo ao lado a captar todo esse som portanto e fora o ruído e fora isso ok mas só para vocês terem a noção que isto tudo evoluiu muito e vocês hoje em dia têm todas as possibilidades e capacidades no material para fazerem bons trabalhos depende agora da forma como vocês fazem as coisas e usam os materiais gravação na câmera hoje em dia mantém os mesmos parâmetros mas já evoluiu muito isto é se vocês têm uma câmera de televisão de um canal de televisão vocês geralmente veem que os micros estão ligados nas câmaras ok nenhum problema elas têm bom material e elas hoje em dia é tudo digital registam tudo em digital por isso o material a nível de composição com a imagem é bastante bom depois começamos a vir para a zona mais semiprofissional e vocês aí já começam a ter de tudo ok exemplo uma câmera de cinema da Canon por exemplo é conhecida por ter bom material de som lá dentro incorporado as câmaras de cinema da Canon geralmente têm uma pega em cima onde vocês têm lá as entradas de XLR e vocês ligam lá dois micros e conseguem fazer boas gravações essa câmera se estavam usar dois micros não precisavam por exemplo de ter um gravador de som à parte se vão usar três ou quatro e querem mais possibilidades sim gravar som à parte é uma vantagem com a segunda vantagem que vocês podem gravar à parte e mandar bom som de volta para a câmera para ela gravar isto é usam um gravador externo até podem usar sei lá uma mesa de mistura para controlar o som inicial gravador externo que sai para a câmera e a câmera registra ao mesmo som que o gravador externo para a sincronia em pós-produção é muito mais fácil se vocês chegam a pós-produção e não notam diferenças usam diretamente o som que já estava na câmera portanto é muito mais fácil isso era com câmaras de cinema câmaras que já são viradas para o mundo mais profissional mas não câmaras estupidamente caras agora descendo de nível e passando por exemplo para as DSLR aí já a história muda vocês não têm entrada XLR vocês o material de som é muito mal isto é está lá porque tem que estar porque eles não vão dizer que grava vídeo mas não grava som isso era uma maior vergonha no século XXI mas eles não gastam nada naquele material isto é o chip mais barato que eles encontrarem é o chip que eles lá metem portanto se vocês têm uma DSLR e já fizeram gravações de som acho que sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar se vocês usam essas câmaras como eu e eu uso um gravador externo uso-as para gravar som referência isso é uma coisa que eu vou falar mais à frente e depois uso o gravador externo para gravar o som definitivo que é por exemplo onde eu neste momento estou a meter o micro e e depois daí sincronizo o som em pós-produção e retiro o som da câmera e fico só com o som do gravador isto é em relação ao material atenção com um detalhe que eu me esqueci de dizer eu falava das câmaras de cinema da Canon atenção que nem todas as câmaras de cinema têm bom som ok e nem todas têm XLR muitas até têm XLR micro que vos obriga a usar um cabo conversor para usar a seguir com o XLR e são um trombolho no fim vocês têm um trombolho na mão cheio de cabos e cabinhos e coisas ok portanto tenham lá algum cuidado quando vão filmar porque têm que se lembrar que tudo tem que estar de uma forma manejável e rápida para se aceder e trabalhar muito bem agora isto é em relação a onde vão gravar ok agora vamos falar sobre algum equipamento que vocês precisam sempre de ter principalmente se querem ser profissionais disto em primeiro lugar uns auscultadores os auscultadores podem ser de dois tipos podem ser de abertos ou fechados isto não tem nada a ver com eles serem grandes ou pequenos e eu estou a falar daqueles grandalhões que cobrem as orelhas não estou a falar de micro de micro earphones e esse tipo de coisinhas pequenininhas esqueçam-me nisso ora bem fechados quer dizer que eles isolam o som de fora o som que vem de fora ok os abertos praticamente deixam entrar som vindo de fora podem resumir desta forma simples e têm que ser de boa qualidade ok comprarem aos escultadores de 20 euros às vezes não serve porque eles não vos deixam ouvir coisas que são importantes ou pior do que isso aquilo que eles vos passam cá para fora não é 100% aquilo que deveria ok eles alteram algumas frequências e algumas partes do som cuidado o material que é barato geralmente vocês não veem a ser utilizado em 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 produções profissionais depois coisas que mais que vocês têm que ter fichas e adaptadores diversos ok convém sempre ter este material eu estou a dizer isto e desde já vos digo o seguinte eu já volto atrás para continuar o que estava a dizer mas é só para não me esquecer vocês enquanto são alunos convém que vão fazendo o vosso kit comprando o vosso material e começando a preparar as vossas coisas esta pandemia é um bocado hardcore porque altera muito os padrões das coisas e uma das coisas que eu perguntava o ano passado confesso agora de cabeça de memória com um estudo que já passou que não me lembro do vosso caso que é eu costumo perguntar a todos os alunos que me aparecem na primeira aula no primeiro ano o que é que eles querem ser quando forem grandes que tipo o que é que eles isto é toda a gente que entra naquela escola ou em qualquer outra mas principalmente numa escola deste género tem um sonho quero fazer alguma coisa sabe o que é que quero ainda acima aparecem muitos que me dizem não sei o que eu sempre achei um bocado estranho mas não sei e já me apareceu um que me disse não esse não foi na exato esse foi até numa escola profissional ainda não universitária respondeu-me assim professor não sei nunca pensei nisso esse foi o que me chocou mais porque isso quer dizer que ele nunca pensou no seu futuro e isso choca-me como ser humano que se diz inteligente e do século XXI mas avançando vocês têm que comprar o boss kit começar a fazer o boss kit e eu estou a falar obviamente a aula é de som eu estou a falar de som mas quem é de luz quem quer ser câmera quem quer ser de edição seja lá o que vocês querem fazer comecem a preparar o boss kit todas as áreas requerem determinado material ok por exemplo se vocês querem ser diretor de fotografia era bom que vocês no segundo ano já tivessem um fotómetro e não usassem o telemóvel para fazer isso porque ninguém profissional usa o telemóvel porque tem um fotómetro ok esse tipo de detalhes ora bem estava então a dizer fichas e adaptadores diversos jovens isto quer dizer que vocês muitas vezes vão precisar de fazer uma ligação qualquer e precisam estar preparados para isso era o que eu começava por dizer de resolver problemas isto pode ser por exemplo de jack para mini jack para dar sei lá um exemplo estúpido que me ocorreu assim rápido sei lá apareceu aí um cliente ou o próprio realizador não interessa o que é e diz que tem um só escultador no bolso e queria ouvir o som e vocês podem lhe mandar a som mas ele tem um mini jack e a vossa saída é jack portanto vocês precisavam aí de um adaptador para meter no vosso próprio equipamento que permita ao realizador ou ao cliente ouvir aquilo que vocês estão a ouvir isto é um exemplo simples mas extremamente fácil de acontecer na vida real portanto esse tipo de coisinhas cabos da extensão dos escultadores que são aqueles cabos que são fêmea dos dois lados ok desculpem estou dizendo errado isso são extensões cabos e extensões em que vocês têm duas fêmeas eu estou dizendo fêmea de um lado e macho do outro vocês ligam o macho a ficha por exemplo no gravador e a fêmea ligam ao macho dos vossos escultadores ok e com isso vocês podiam estar a ouvir a dois metros de distância quando com os vossos escultadores normalmente só conseguiam estar a um ok este tipo de exemplo cabos de microfone testados quando eu digo testados isto serve para todos os alunos vocês não levam equipamento que não está testado isto é extremamente importante e óbvio mas é mesmo assim não vão chegar lá e dizer olha trouxe um cabo que está variado então vai buscar o suplente olha também está ok isto não pode acontecer jovens isto é do mais pouco profissional que pode acontecer quando eu digo isto estou a falar de sei lá cartões de memória esse tipo de detalhezinhos vocês testam as coisas antes de ir para o local de gravação muito principalmente quando o local de gravação é nos quintos de cascalheira de baixo ok é longe e vocês não vão para lá com o material estragado pode ser um local inacessível e vocês chegam lá e o que é que fazem com dois cabos estragados ok óbvio não é pronto são coisinhas que vocês têm que pensar para não se esquecer depois baterias e baterias suplementares para todos os equipamentos isto é vocês não vão para uma gravação com um gravador com quatro baterias e vocês não vão para lá com quatro baterias também me parece óbvio ok e razoável isto é vocês lembrem-se vocês são ou querem ser profissionais vocês têm que dar garantias de que o vosso trabalho é chegou ao fim não vão chegar olha a minha bateria acabou e agora já não tenho mais e fica tudo olhar para vocês pipo quem é este ok portanto este tipo de detalhezinhos parecem simples mas são extremamente importantes porque se vocês falham nestas coisas simples quer dizer que podem falhar nas coisas grandes a seguir ok e geram pouca confiança mais folhas de som falei-vos isto na última aula mostrei-vos e até vos mandei por e-mail folhas de som obviamente quando eu falo de folhas de som por exemplo o pessoal de câmera pensa em folhas de câmera porque é a mesma coisa não é diferente em lado nenhum agora eu registro os detalhes de som o pessoal de câmera registra os detalhes de câmera com o fecheiro 329 equivale ao plano X tal 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 e as observações duram tanto tempo e as observações ok e tudo o que foi preciso que está no cartão X foi gravado com a abertura X com a lente Y vocês registam essas coisas porque vocês não sabem se amanhã vão precisar de repetir esse plano e é bom que saibam olha foi registado com esta abertura até podem pôr onde é que estavam os focos fazer o plano da cena ok portanto cuidadinho com estes detalhes que é para ninguém falhar e fazerem o melhor trabalho possível gaffer tape fita gaffer portanto mostrei-vos isso também mandei uma foto para vocês ia lá no e-mail essa fita é importante para tudo desde esconder cabos até segurar coisas ok e marcadores ou canetas ou lápis ok quando eu digo ou podem pôr I marcadores e canetas e lápis e não vão dizer olha a minha caneta já não tem tinta portanto são daquelas coisas que vocês não vão para lá despreparados ok tenho aqui sempre com coisas a mais do que o que preciso lápis a respeito do lápis o pessoal às vezes pergunta lápis levam lápis trabalha de lápis pá sim parece-me daquelas daquelas perguntas que dá-me vontade de dar respostas com o mau tom e porque é assim primeiro lugar caso vocês não saibam vou-vos contar uma pequena anedota mas ao mesmo tempo que é da vida real e é só para ficar bem claro o meu ponto quando foi a a guerra pelo espaço isto é nos anos 60 70 até 80 se quiserem havia dois blocos que os Estados Unidos e a União Soviética a competir não era pelo espaço a ver quem metia mais satélites e quem fazia mais e melhor ora bem os americanos gastaram milhões de dólares a desenvolver uma caneta que com a gravidade continua a escrever estão a imaginar o problema é que a caneta funciona por gravidade a tinta cai por gravidade e lá em cima não há gravidade senhores os russos usavam lápis ok não gastavam milhões de dólares a desenvolver nada que não fosse estritamente necessário é este tipo de coisa que eu vos estou a dizer as canetas não funcionam usam lápis ok o lápis pode servir para tudo para marcar em si certos sítios sem estragar fazer marcações de foco ou o que quer que seja portanto lindos estas coisas parecem simples e óbvias mas são extremamente importantes vocês estarem sempre preparados por isso é que eu falava em começarem a ter o vosso kit começarem a pensar nestas coisas que começa a ser a hora disso e não é no último dia de aulas que vão pensar nisso agora bem eu tinha aqui uma anotação que diz blimp ou cobertura para câmera o que isto quer dizer ora bem se calhar já não vai ser para vocês não sei até que ponto é que vocês têm interesse nisso filmar em filme filmar em película ok e para um pequenininho à parte ao mesmo tempo que vale que ainda há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre isso filmar em 8 milímetros que é um formato barato ok quando eu digo barato obviamente é mais caro que digital mas é película não é digital e quem anda numa escola de cinema acho eu devia ter pelo menos algum interesse nisso não sei digo eu no meu tempo isso não era possível além de não haver internet ou ela estar a arrancar não havia ebay não havia possibilidade de nós arranjarmos câmaras de filme e regulações porque isso na altura estava tudo a deixar de existir e era muito complicado hoje existe a nível de existem laboratórios na Alemanha que vendem e que revelam e mandam-nos isso digitalizado e na altura não havia nada disso ora bem avançando blimp ou cobertura para câmara é para câmaras de película profissionais que são aquelas que têm aquelas duas bolsas sabem que sabem que saem nas imagens clássicas dos anos 30 40 que têm aquelas duas bolsas para as latas da película rolarem lá dentro e essas isso chama-se chassi e muitas vezes isso é ruidoso se vocês iam e lançam-os isto como curiosidade para fazerem no fim da aula escrevam aí no telemóvel para fazerem no fim da aula procurar por câmaras de cinema a evolução delas isto é vejam como é que era uma câmera de cinema dos anos 50 ok e que era uma câmera de cinema dos anos 90 mesmo no fim da tecnologia antes de digitalizar tudo façam isso ok é da vossa área isso é cultura básica etc portanto se vocês nunca desculpa se vocês nunca tiveram com uma câmera de cinema dos anos 50 à frente experimentem ao menos ver fotografias ou imagens porque se calhar vocês vão ficar um bocado estupefactos com o calhamaço que é ok vocês vai-vos parecer um tanque hoje em dia hoje em dia aquilo passa um tanque ora bem um tanque de guerra portanto para esse material o pessoal de som geralmente o pessoal de câmera tinha sempre ok porque isso fazia quase entre aspas parte do equipamento estándar de câmera mas o pessoal de som já por si acaso tinha sempre esse material também portanto se houver alguma cobertura que vocês tenham para a câmera isso era uma notinha que eu tinha aqui tipo extra mas é só para vocês não se esquecerem desse tipo de detalhes espuma absorvente escura ok portanto já devem ter visto isso nos estúdios de som e isso isso é uma coisa barata vocês podem controlar o som mais ou menos o som dos espaços com esse tipo de coisas ok isto era para controlar agudos isto é para controlar sons agudos ok não esperem que esta espuma coma graves porque ela é muito fina e pouco espessa para comer graves graves são ondas muito fortes e muito compridas portanto têm que ser materiais muito mais densos para conseguir combater os graves ora bem isto está em relação a agudos por exemplo coisas que vocês podiam pôr no teto ou perto do teto ou entre pés perto do teto para comer alguma da reverberação do espaço mas por isso funcionar muito bem o que eu recomandaria seria painéis ao tecido acústico ou restos de carpetes restos de carpetes vocês podem ter assim sei lá um dois metros de comprido vocês seguram isso com um bocado de madeira seguram isso numa numa com um tripé de luz ok com uma pinça e e metem isso de cima para baixo portanto na vertical num sítio que não esteja em câmera obviamente e principalmente que não incomoda luz portanto não se esqueçam que o que vocês vão meter ali vai comer luz sempre portanto isto é daquelas coisas que vocês têm que falar com a direção de luz com a direção de fotografia para ver aonde é que vocês podem colocar coisas que vos ajudem a gravar o mínimo da acústica do espaço é isto que estamos a falar isto é esta gravação que vocês estão a ouvir não tem nenhum tratamento ok o que eu estou a gravar no computador vai ser aquilo que eu faço upload portanto eu não estou aqui a retirar ruídos do som não estou aqui a limpar nada vou dar aqui uma série de aplausos vocês vão vão ouvir os meus aplausos nesta sala que eu tenho minimamente tratada ok isto é um quarto de uma sala de sei lá já me dimos já não me lembro acho que são 7 metros por 4 ou por 3 7 metros por 4 e bem uns aplausos cuidado aí com os ouvidos vocês ouviram a seguir ao meu aplauso foi o som a reverberar dentro do espaço ok provavelmente vocês não ouvem isto agora quando eu estou a falar não sentem muito um som tipo cabine porque eu tenho isto minimamente tratado e eu ainda assim estou a falar quase 30 centímetros ou 40 da câmera desculpem do micro e se vocês não têm o espaço minimamente tratado ele vai soar sempre a cabine a som de um quarto não um som direto seco de estúdio ok este tipo de materiais ajuda-vos a chegar quase a um meio termo o objetivo é um pouco esse exemplo prático uma vez mandaram-nos fazer uma gravação numa pequena igreja era uma igreja tipo da escola tipo privada e nós estávamos lá a trabalhar literalmente à vontade na altura até só para estarem a ver o quão à vontade até se poder fumar lá dentro e tudo só para estarem a ver estávamos literalmente à vontade de trabalhar lá dentro uma das coisas principais que nós queríamos fazer era combater o som da igreja isto é quando alguém falava lá para a câmera dentro daquele espaço o que nós queríamos era captar o som direto e não o som refletido isto dito por outras palavras eu quero captar o som daquela pessoa não quero captar a reverberação desse som daquela igreja daquele espaço daquele local eu só quero o som do humano em pós-produção eu posso pôr o som da igreja que quiser quando quiser e como quiser este é o vosso objetivo se vocês estiverem a gravar seria entre aspas o equivalente a vocês gravarem uma imagem com um fundo verde por trás o que vocês querem gravar é uma imagem que seja consistente para ser usada em pós-produção não é aquela imagem que vocês vão usar saídinha da câmera vai haver trabalho ali ok é o mesmo tipo de pensamento para o som o que vocês estão a gravar não é o som definitivo é a base com a qual vão trabalhar em pós-produção e é com isso que têm que pensar que estão a fazer por isso às vezes vocês vão gravar sons que são uma seca sei lá entre aspas está no jardim cinco minutos a gravar passarinhos olhar para o contador a contar dois minutos e um e dois e três não tem nada a ver podiam estar a gravar uma comida bonita uma coisa mais interessante mas não vão gravar passarinhos olhar para as árvores ok para quem gostar isso é fixe eu pessoalmente preferi estar a olhar para uma comida bonita mas pronto avançando perches e proteções anti-vento de boa qualidade o que é que eu quero dizer com isto é material que vocês têm mas antes de tudo tem que ser de boa qualidade porque uma coisa que vocês vão ver nestas aulas práticas é que todo o tipo de como é que eu ia dizer imperfeições no material todo o tipo de folgas todo o tipo de peças que estejam a tocar e a roçar umas nas outras tudo isso vai passar para o microfone e vocês vão estar a gravação sempre vou fazer agora aqui com o meu micro para vocês sentirem o que é que eu dou a falar estão a ver a ideia então sempre a gravação do ator sempre com ruídos ok sempre com ruídos isso é tudo muito bonito mas quando chegam à pós-produção vocês dão cabeçadas na parede porque aquilo não é utilizável de forma alguma e estes sons não dão para tirar vocês conseguem fazer alguma coisa mas bom fim vai sempre lá ficar lixo isso é outra coisa que eu quero que vocês pensem cada dia mais a tecnologia evolui e nós conseguimos fazer coisas que ainda há uns anos não eram possíveis mas tal e qual vocês com um ecrã verde querem registrar o melhor possível o verde de uma forma linear para o poderem tirar com mais facilidade etc não querem ter artefactos à volta do ator etc quando vocês pensam em som vocês também têm que ter a melhor plataforma para trabalhar a seguir raramente muito raramente a não ser que vocês façam tipo coisas sei lá documentário ou entrevistas mas muito raramente o som direto que vocês gravam é o som que vai lá para fora e ainda assim eu estava a dar dois exemplos que podem levar com muito tratamento anti ruído e coisas do estilo mas há muitos sons que não dão para tirar mesmo com a tecnologia evoluir como evoluiu porque eu costumava dizer há uns anos assim vou tentar dizer pôr as coisas em contexto para tentar ser mais claro há 15 anos atrás eu dizia assim aos alunos se vocês estiverem a fazer um filme com câmera fixa no tripé e entrar uma bailinha e pedir ai desculpe desculpe lá e sair do plano pá vocês se tiverem dois ou três takes se a luz for mais ou menos igual conseguem facilmente substituir aquele bocado onde a bailinha entrou com outro take e a bailinha acabou por nunca entrar no plano mas para o som isso não é possível ok isto é vocês podem substituir o som tal como substituíram a imagem mas geralmente vai haver ali um salto no som ambiente porque se estava um carro a passar quando a bailinha estava a passar esse carro de repente já pode saltar ou desculpem quero dizer o contrário a bailinha passava sem carro e o plano original tinha um carro a passar lá ao fundo ouve-se um carro quando vocês tiram a bailinha de repente entra um carro e de repente volta para o plano da bailinha que era a continuação dele e já lá não está nenhum carro ok isto é pode haver assim umas incongruências que vocês têm que pensar eu estou a tentar dar exemplos com câmera para que seja mais claro ok isto nem sempre é direta a relação mas é para que vocês comecem a perceber que às vezes isto tem uma certa relação que pode não ser direta mas tal como vocês têm cuidado com a imagem também é preciso ter cuidado com o som o problema é que muita coisa do som não é controlável vocês podem controlar a luz e a imagem e o enquadramento mas muitas vezes não conseguem controlar o som o trolha começa a trabalhar no prédio do lado a furar a parede e vocês não têm nada na imagem nem na luz mas têm no som portanto são três níveis que vocês têm que ter algum detalhe quando estão a pensar quando vão filmar e como vão filmar eu tinha aqui um detalhe pessoal que dizia bases e acessórios de fixação de microfone isto podem ser bases para pousar numa mesa sem ser no tripé ok para esconder um micro ou um micro que está lá em campo por qualquer razão numa entrevista qualquer ou porque ou está a gravar e está a fazer da decoração porque por exemplo era num estúdio de som uma gravação ou qualquer coisa eu comprei comprei há uns meses encontrei na Ucrânia umas coisas russas novas ainda na caixa que eram para vocês agarrarem à mesa ok portanto tem um parafuso que aperta e desaperta com várias alturas possíveis e segura uma câmera um foco de luz um microfone uma coisa qualquer e e em metal e foi por isso que eu comprei em metal não é de plástico aqui estou aquilo tão cedo não acabo e aquilo era militar por isso aquilo era feito mesmo para durar e esse tipo de coisinhas às vezes também e por exemplo isso para o pessoal que quer de luz e de câmera esse tipo de detalhes acessórios é importante salva-vos o dia às vezes seja para meter uma sombra para meter uma luz para para meter um micro estão a ver a ideia muitas vezes vocês escondem micros quando eu ao bocadinho dizia quatro canais vocês podem ter um quarto canal terceiro e quarto canal com dois micros escondidos em determinados sítios do local onde o ator vai passar e onde é difícil chegar com a patch e esses dois micros misturados com o micro da patch em pós-produção fazem com que vocês não tenham falhas no som quando só a patch teria ok? espero ter-me feito entender portanto acessórios de fixação o último é uma mesa de mistura autónoma ora bem dois pontos aqui o primeiro é para que que vocês querem uma mesa de mistura quando têm um gravador de som ora bem vamos lá dar aqui alguns exemplos primeiro lugar uma mesa de mistura tem faders são aquelas coisas onde vocês metem o som mais alto e mais baixo vertical esses faders vocês podem estar lá com a mão e ir controlando o som vamos dar um exemplo prático o ator está a falar sei lá dois atores estão a falar e a certa altura um vai se irritar e vai se começar a chatear e a falar mais alto e aos gritos e eu quero manter os níveis o mais alto possível tal qual vocês querem gravar a maior luz possível na câmera sem exceder os limites óbvio na câmera e no som mas nós queremos registrar o máximo número o máximo de sinal possível ora bem quando eles estão a falar no início eu estou a gravar com o volume x sei lá vou inventar com o volume 8 e quando eles começam aos gritos eu reduzo para 6 isto para vocês terem uma ideia de que é que eu estou a falar e com isso tanto a conversa normal como os gritos foram registados no gravador sempre com o máximo de sinal ou perto disso ok isto seria por exemplo eu acho que lá na escola eu acho que vocês sabem bem do que é que eu estou a falar umas objetivas Samyang de cinema que têm uma abertura progressiva ela não faz cliques ela abre da abertura mínima à máxima é um movimento só ok e se vocês usarem esse tipo de objetivos vocês se vão estar num local com mais luz e vão pôr com menos luz vocês podem corrigir isso no movimento de câmera e isso é subtil e não se nota ok é o mesmo tipo de detalhes para o som vocês podem fazer coisas mais subtis com a gravação de som que não conseguiam fazer só com o gravador porque mexer com estes potenciómetros redondos não é lá muito fiável ok isto é barraço alto e com um fader vertical é muito mais fácil de fazer pequenas correções sem que se note ora bem tendo dito isto outro ponto é que vocês podem gravar mais de dois micros era aquele exemplo que eu estava a dar ao bocado vou dar de estar a gravar uma série com dois micros de lapela e um mapeiros para esse exemplo não me serve mas vou dar outro imaginem quando eu ainda quando eu ainda vivi em Barcelona uma vez fui contratado para um filme porque havia 12 atores e havia um microfonista e ele não conseguia dar conta do recado por muito bom que ele fosse e ele era bom ok mas eram muitos atores portanto contrataram-me para ser o segundo microfonista e muitas vezes só para não estar ali parado braços cruzados porque eu estava contratado sempre não era part time quando havia dois atores estávamos dois microfonistas só para não estar um parado ok portanto era um micro para cada um e era uma miúda a Eva e ela registava isto no gravador mas se vocês têm esse tipo de exemplo em que têm 12 atores estou um exemplo assim mais gordo mas para vocês terem uma noção vocês têm uma grande produção para fazer ou um programa televisivo ou o que vocês quiserem em que têm sei lá 8, 10, 12 personagens que vão falar todos vocês nunca sabem qual deles é que vai falar ok isto é como são 12 é difícil estar a controlar quem é que vai falar a seguir ou o 8 ter dito qualquer coisa pela quarta vez quem é que vai responder a seguir ok portanto é difícil controlar isso portanto o que eu quero dizer é que vocês têm que ter os micros todos abertos sempre abertos quer dizer com um volume ok não calados é muito complicado fazer isso portanto a ideia disto era ter uma mesa de mistura em que todos os atores ah eu esqueci de dizer que todos os atores tinham um lapela ok peço desculpa todos os atores 8, 10, 12 os que forem têm um micro de lapela portanto vocês têm um 8, 10, 12 fontes de sinal fora a pé se houver caso disso e vocês querem registrar aquilo tudo de uma forma independente ora bem iam precisar de vários gravadores porque um gravador só com 12 entradas não me lembro assim de cabeça de existir se calhar ah eu não me lembro podiam fazer outro tipo de coisas que era usar a mesa de mistura para receber esses micros o sinal deles e mandar para uma uma placa de som que estaria com um portátil e como o portátil pode ter uma ventinha e faz ruído poder estar mais longe do local de gravação ahm etc isto é a mesa de mistura serve para situações mais ou específicas ou complicadas ok eu pessoalmente tenho um kit que é um um pequeno grande caixote que é o por acaso é o máximo que cabe em altura na mala do meu carro que não é muito alta e lá dentro na parte de cima se abrirem a tampa de cima tenham a mesa de mistura se abrirem a a da frente tenham uma gaveta na mesa desculpem por baixo da mesa de mistura que desliza e que por exemplo é onde eu usava o gravador o gravador podia estar cá fora e eu conseguia ver a mesa de mistura e o gravador no mesmo raio divisão mas com eles separados em altura porque o gravador está numa gaveta não é e quando me vou deslocar eu fecho a gaveta fecho o caixote e levo tudo de uma vez só de um local para o outro isso é o o meu o meu kit de trabalho assim portátil vamos dizê-lo e volto uma vez mais a frisar vocês vão construindo o vosso kit e começam agora na escolinha não estou a querer dizer que quando acabam o curso se o vosso kit é assim muito grande quando eu digo grande pode ser completo ok com muitas coisas e elas são caras tipo sei lá o som ou o pessoal de câmera ou assim mas vocês vão comprando um a um quando podem compram quando podem compram ok sempre importante lembrarem-se que vocês vivem numa era de usa e deita fora e muitas vezes a malta que deita fora deita fora coisas que ainda estão boas quase novas e eles não sabem o que fazer aquilo e simplesmente vendem e quando vocês têm esse tipo de oportunidades eu aconselho a que tentem agarrá-las que essas geralmente aparecem poucas e se estiverem ao vosso alcance é de agarrar seja o que for um computador uma câmera um micro um o que for ok uma lente o que for tentem agarrar oportunidades principalmente enquanto vocês são alunos porque hoje em dia tudo funciona online já não há quase lojas em segunda mão para quando vocês vão lá e só têm material em segunda mão isso é quase uma raridade e vocês às vezes online encontram-se uns negócios interessantes avançando jovens seleção de microfones ora bem vocês têm que ter em conta o número e a localização dos personagens quando vão gravá-los simultaneamente ok lembra-se daquele caso que eu estava a dizer o filme com dois atores era o filme passava-se num escritório de contabilidade e aquela malta era tudo contabilista portanto trabalhavam lá todos e quando tinham reuniões era muita gente a falar ao mesmo tempo não digo ao mesmo tempo simultaneamente mas na mesma cena ok e o micro pode ir de um momento da sala de um lado da sala para o outro e de repente tem que voltar para trás e quando é esse tipo de cenas um microfonista não consegue dar vazão é tão simples é fisicamente impossível ok o ator está a discutir com o outro respondem com quase interromper o outro e o micro não consegue viajar dois metros para captar um e voltar para trás ok portanto essa foi uma das razões para me contratar avançando portanto ter em conta quantos são e onde é que eles vão estar e ter em conta também super importante o ambiente sonoro pensem bem no que eu estou a dizer o ambiente sonoro tudo o que está lá que faz som tudo e tudo aquilo pelo qual nós vamos ver pensem estou a falar dos sons ambiente que lá estão isto pode ser provocado pela equipa ou por fatores externos ok se passa um autocarro se há um de perto do aeroporto e atarram aviões o que for e também têm que pensar muito bem nos enquadramentos e nas objetivas que vão usar porque sei lá exemplo clássico o realizador quer usar uma lente de 12 milímetros quer ver tudo e como usa uma 12 milímetros ele vai ver tanto para cima tanto 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 que não há nenhum local do plano onde vocês consigam pôr o microfone decentemente porque aparece sempre no plano ok quando é assim vocês plano B têm que pensar sempre o que vão fazer logo a seguir têm que ter sempre um plano B este tipo de planos pode ter pode ser de muito tipo ok mas eu vou falar dos principais um deles é quando vocês estão a ver dois personagens que vêm mesmo lá do fundo até à câmera ou passam pela câmera e vocês querem ouvir tudo o que eles dizem é só o exemplo A o exemplo B pode ser igual ou parecido mas vocês só querem ouvir o que eles dizem quando eles chegam perto da câmera ok portanto não querem ouvir o que é que está lá ao fundo quando eu digo ouvir basta tentarem que não querem entender o que eles estão a dizer isto obrigaria-vos no primeiro plano a montar duas lapelas e no segundo plano isso não seria estritamente necessário na medida em que o som que eles estão a dizer não é para se ouvir ok recomendaria na mesma usarem os lapelas aí porque vocês sempre tinham o som e podiam fazer dele o que quisessem pôr-lo baixinho não usá-lo o que vocês quiserem ok vai de uma ponta a outra mas terem terem reuniões de equipa antes de filmar em corrida é assim dizer isto de outra maneira que se calhar é mais fácil para vocês perceberem todos quando se faz um filme gordo uma coisa gorda há reuniões de equipa antes para a produção faz-se uma coisa que é a leitura do guião em que o realizador tem lá todos os chefes de equipa à sua frente e lê o guião e explica aquilo que for preciso o objetivo é muito simples o objetivo é toda a gente que é chefe de equipa sabe qual é a ideia a seguir sabe qual é o objetivo é muito muito fácil vocês olharem para um guião lerem o que lá está quatro pessoas ok as quatro pessoas interpretaram quatro coisas diferentes este é o objetivo é que não aconteça isso há lá sete ou oito não interessa os que forem chefes de equipa toda a gente sabe os oito sabem o que é para fazer para depois obviamente instruírem a sua equipa para tal ok sei lá imaginei um exemplo assim estúpido um ator vira-se para o outro vai ao ouvido dele e diz ok não é para se perceber este diálogo a ideia do diálogo não é para se perceber se toda a gente sabe que é assim não vai ver ninguém sei lá a dizer aí corta corta e eles não estão a dizer nada toda a gente já sabe que aquele plano é feito para que não se entenda o que eles estão a dizer sei lá inventar no plano a seguir corta e eles estão e entram num banco a dizer que é um assalto o objetivo do plano anterior eram os atores os personagens a combinar um assalto de um banco mas que o público só ia descobrir isso no plano a seguir ok tentar manter aquele suspense aquele interesse do espectador no filme um exemplo estúpido simples mas acho que é muito claro portanto é da máxima importância que vocês comecem a pensar bem no que eu estou para aqui a dizer porque isto vai-vos acontecer se não sempre mais cedo ou mais tarde vai-vos cair na mão mesmo que vocês não sejam de som vão viver estes estes tipos de exemplos ok avançando o tipo de microfone que vocês vão usar então primeiro lugar há vários tipos de microfones nós na escola só temos dois 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 tipos de microfone eu estou a falar quanto à construção os mais antigos são os microfones de fita ok nós não temos isso na escola são microfones com uma fita metálica extremamente fina que é aquilo que vai vibrar e vai a seguir fazer parte do da parte eletrónica que vai transformar isso em energia elétrica estes microfones são muito antigos começavam quando vocês ouvem som dos anos 20 e 30 eram estes micros que havia ok tipo segunda guerra mundial esse tipo de coisas eram estes micros que lá estavam hoje em dia voltaram voltaram à ribalta voltaram a ser muito usados há alguns modernos que requerem alimentação mas cuidado são só alguns dos modernos porque caso contrário se vocês dão alimentação a este tipo de micros vocês estouram com eles e acabou de uma vez fritaram-nos ok morreu o micro alimentação é algo que eu já vou falar a seguir portanto microfones de fita para que é que isto é bom isto é bom para voz isto é bom para microfones desculpem para instrumentos de vento cornetas saxofones esse tipo de coisas é bom para guitarras acústicas ok mas não é muito bom para muito mais pode ser também para guitarras elétricas mas por exemplo não usam isto numa bateria porque ele é muito sensível ok extremamente sensível é o micro mais sensível de todos a isto e se vocês gritam ou fazem coisas muito fortes eles têm tendência a estourar estourar não no sentido físico mas no volume do som que gravam que geram depois temos microfones dinâmicos exemplo clássico aquele microfone para teatro de cateta que vocês veem o Elvis Presley sempre a cantar nas fotos ou nos vídeos e também podem ver o microfone dinâmico como o microfone que vocês veem o vosso cantor ou cantora favoritos a cantar num palco excetuando estes novos modernos que são agarradinhos à cabeça quando eles também dançam isso não é isso que eu estou a falar estou a falar daqueles que tem uma bolinha no fim ok são os microfones que vocês veem praticamente dinâmicos voltam a não requerer alimentação não requerem alimentação mas se vocês lhe derem alimentação eles também não estouram a alimentação é é o equivalente a ligarem os microfones à corrente elétrica ok vou explicar isso de uma forma mais estúpida mas muito simples jovens se vocês não ligarem a vossa televisão à corrente elétrica ela não funciona mas não está variada ela simplesmente não funciona os microfones de condensador que é o o próximo tipo é são eletrónicos portanto são como a vossa televisão dito por outras palavras se não se não obtivarem energia elétrica eles não funcionam voltar para trás então microfones dinâmicos são mecânicos ok são mecânicos nunca requerem alimentação por outro lado são muito pouco sensíveis costumo dizer-vos assim em termos de piada mas também a falar a sério que é o equivalente à vossa abozinha muito surda ok que já não ouve nada bem são os microfones dinâmicos vocês praticamente têm que falar muito alto e em cima deles ok senão eles não registam som e nunca precisam de alimentação ora bem os últimos microfones são de condensador são os microfones que vocês veem por exemplo em cima dos atores nos filmes na patch também podem ser os microfones que vocês veem nos estúdios sei lá como eu lembro-me sempre da Operação Triunfo esse tipo de programa televisivo o logo dele era o microfone de condensador de estudo totalmente todo prateado mas diferente daquele do Elvis Presley cuidado ora bem estes micros de condensador é o micro que nós temos lá na escola para gravação no estúdio e que vocês têm nas caixas de som portátil para ir para a rua gravar os filmes com essa diferença óbvia que o micro de estúdio é é um grande calhamaço ok aquele micro que vocês veem montado sempre num tripeio enquanto os micros de condensador que vocês levam para a rua são aqueles chamados de canhão portanto são fininhos e compridos e é o que vocês montam na patch e gravam som por cima dos atores tendo dito isto todos estes micros independentemente do tipo de construção podem ter vários padrões de direcionalidade a forma como captam o som seria como a lente da câmera de filmar como é que ela vê a imagem ok simplesmente com o som isto é um bocadinho diferente porque como é óbvio nós temos dois ouvidos bastante espaçados ao contrário dos olhos que estão um ao lado do outro e isso faz com que os sentidos não só sejam diferentes na realidade como também a nível físico ok portanto a nossa separação dos ouvidos também pode ser aural é o tipo de microfones que vocês podem ter que é literalmente a cabeça de um ser humano em que tem dois micros no sítio dos ouvidos e isso é registado isso é muito específico muito especial geralmente é registado é pouco usado a nível profissional isto é nos filmes mas é por exemplo muito utilizado na indústria por exemplo sei lá a indústria dos carros quero saber quanto som é que se usa numa determinada posição do carro e usam esse tipo de modelos com esse tipo de microfones mas então o que eu estava a dizer microfones respondem captação de várias formas ok a nível de captação de direcionalidade já toda a gente ouviu dizer que Deus é omnipresente e se isto fosse presencialmente eu perguntava aos meninos o que é que isso quer dizer e há sempre um ou dois que me dizem é que quer dizer que Deus está em todo lado pronto então isto é a mesma coisa omnidirecional quer dizer que eles captam são em todas as direções está claro todas portanto se vocês os vissem vistos de cima tipo uma planta arquitetónica seria uma bolinha porque é em 360 graus está claro isto fixo ora uma bolinha se vocês olharem para uma bolinha também começam a imaginar qual a diferença entre uma bolinha e o símbolo de um coração é que falta lá uma parte no topo da bolinha que é as curvas do coração ora bem esse tipo de captação já se chama cardioide porque obviamente tem a forma de um coração portanto se vocês se lembrarem de sei lá de ataque cardíaco isto é o mesmo tipo de palavra cardioide tem a ver com o coração porque o tipo de captação é exatamente visto visto de cima teria a forma de um coração ora bem jovens para quem ainda não entendeu isto quer dizer que os microfones captam muito para a frente que é a parte do bico do coração captam muito para a frente e captam pouco para trás ou tentam rejeitar o máximo possível de som vindo de trás que seria a parte mais curva lá de cima do coração ok que também faz um bico se me estou vou pegar aqui no rato do computador e vou mostrar isto aqui mais fácil é muito mais fácil e veja está para aqui a fazer coisas estou a poder ora bem jovens vamos lá então estão aqui todas de uma vez mais fácil vamos lá ok uma bolinha omnidirecional ok coração aqui está desenhado ao contrário do que eu estava a falar porque geralmente nós desenhamos o coração assim portanto ele rejeita o som vindo de trás e tenta captar só o som vindo da frente ok cardioide depois temos aqui figura de 8 bidirecional aliás este está aqui tudo escrito ok está aqui tudo escrito pronto só queria mostrar-vos aquilo que nós temos lá na escola o que nós temos lá na escola é o que está no estúdio são todos estes o que vocês levam para montar em cima dos atores é este supercardia portanto é um coração em que ele também vai buscar um bocadinho daqui mas geralmente é muito mais estreito se vocês conseguem ver isso é mais estreito e pronto isto agora já são variações ok tipos de captação vamos voltar outra vez para aqui e vamos voltar para o alvijo desculpem deixe-me só um segundo agora bem jovens isto então eram os microfones tipo de captação e agora vamos ver o seguinte objetivos que vocês têm eu estou a falar de som obviamente muito disso vai ser similar para a imagem jovens o vosso objetivo é acima de tudo gravar o mais alto possível sem exceder os limites ok não se esqueçam que há limites é muito importante que vocês não passem dos limites em digital se vocês passam dos limites vou usar aqui a imagem se vocês passam dos limites queremos mostrar antes tudo que isto é uma onda toda catita uma onda toda catita não deixas isto é redondo estão a ver isso se eu fizer isto esta onda agora já não é redonda se conseguem ver que ela chega cá em cima e fica quadrada porque ela não tem mais por onde desenhar portanto isto é gravar é excessivamente alto o vosso objetivo é deixar sempre uma margem mas gravar sempre o mais alto possível tal e qual na imagem simplesmente na imagem vocês têm que encontrar qual o nível máximo que conseguem registrar sem estourar com os brancos ou com os níveis mais altos tal e qual eu vos mostrei na última aula a sua importância é da máxima importância que vocês assegurem folhas de som com indicações precisas principalmente nas observações o que é que aconteceu nos planos naquela gravação o que é bom e o que é mal ok se o ator engasgou e está sempre a dar ali e não consegue dizer uma frase vocês registram no take 14 foi onde finalmente eu disse a frase X ok e isso faz com que vocês escusem de andar a ouvir os outros 13 só isso poupam aí uma hora que se calhar têm que ouvir 13 takes e descobrir que é no 14 isso é uma hora perdida este tipo de situações mais importante ainda é manter critérios uniformes de captação de som ao longo de todo o projeto isto é é bom que vocês hoje não gravem som vou inventar ok mas para tentar que me façam entender é muito importante que vocês hoje não gravem som no 4 amanhã neste sítio gravam som no 6 e depois da manhã no 7 nos níveis onde ponham a gravação de som ok isto seria igual a vocês na câmera nunca terem o mesmo nível de luz e o local nunca se alterou e a luz é artificial portanto isso não tem lógica nenhuma é importante que mantenham esta uniformidade ok vocês vocês podem ter de reduzir o volume de gravação como eu ao bocado dei um exemplo porque o ator vai estar aos gritos e isso não estando num plano à parte estando no meio de uma conversa obriga-vos a ter dois níveis de gravação se vocês só têm um micro uma dica que eu vos daria seria para com uma mesa de mistura registarem o som o melhor possível e gravar isso com dois canais no gravador o mesmo sinal mas num mais alto do que no outro e vocês com isso conseguiam ir buscar naquele que gravou mais alto a primeira parte da conversa e no que está mais baixo a segunda parte em que ele gritou não sei se me conseguiu fazer entendermos tentar fazer assim uma gravação dupla com dois níveis de gravação diferentes também podem fazer sempre isso se só têm um micro ou se têm sei lá um gravador com não esqueçam se têm um micro com uma mesa de mistura vocês metem um sinal na mesa de mistura e podem tirá-lo em stéreo com dois canais ligam esses dois canais ao gravador e num canal gravam no 5 e no outro no 7 sei lá estou inventando dois níveis ok e se picar no 7 vocês regras geral usam o 7 se picar vão buscar esse som ao 5 e tentam trabalhar com esse bocadinho que falta só ok isto é tentar sempre dar garantias que vocês chegam ao fim e têm o trabalho feito obviamente tinha aqui uma nota assim a dizer não trocar de tipo de microfone na captação da mesma cena isto eu tenho isto porque eu já me acredito em tudo depois de ter visto tanta coisa ao longo dos anos ok senhores isto continua a ter a ver com o que eu disse antes que é manter um critério uniforme a nível de volume mas também com o tipo de micros e o tipo de coisas que estão a usar isto é vocês não vão misturar um micros de lapela e a seguir só vão gravar com a Paris ok estou a dar exemplos ridículos mas que eu já ouvi e não pode ser um conselho que eu vos daria seria tentar registar sempre os sons com os mesmos micros e cuidado com o que eu estou a dizer para não entenderem mal vocês gravaram com um micro X se precisam de fazer uma dobragem ou uma cena qualquer e precisam de tentar replicar o mais possível aquela cena vocês botam usar o mesmo micro X que é para que a única coisa que se altera é o local de gravação a voz é a mesma o micro é o mesmo tentar registar com o mesmo volume etc mas apenas muda o local de gravação ok queremos falar ainda de medidas de segurança já vos disse algumas delas mas é sempre bom que isto fique tudo muito claro ter equipamento de backup cabos e acessórios ok muito cuidadinho com este tipo de coisinhas vocês não se acreditam no número de acidentes que às vezes podem acontecer e é sempre bom que vocês estejam o máximo de preparados possível para tudo que vem aí pela frente prender e proteger os cabos que estão no espaço da ação com aquela fita que vos mostrei na última aula ok tentar ter os cabos não a dependour mas todos presos sei lá é normal sei lá jantar romântico vocês escondem micros nas flores que estão no meio da mesa é normal esse tipo de coisa esse tipo de situação ou dois atores param no meio estão a caminhar pelo jardim param ao lado de uma árvore dizem umas coisas e continuam é normal estar lá um micro escondido algures de baixo para cima nos arbustos ou sei lá esse tipo de coisas quando é assim vocês têm que ter tudo não só bem escondido mas se tiver à vista tentar disfarçar o mais possível ok mas tentar não ter é cabos ou dependour e coisas desse estilo eu não sou muito a favor de meterem fitas nos materiais de som os cabos é das poucas exceções que há e é nestas ok não metem fitas nas peixes não metem nada disso ok isso larga cola e depois só estão a piorar cada dia mais cuidado ter cuidado com as portas e obstáculos também é óbvio mas é de tudo ok isto é se vocês vão atravessar uma porta isto acontece há quatro cinco vezes cuidadinho com a peixe quando estão a atravessar uma porta num plano de sequência em que o ator está a andar de um lado para o outro e vai atravessar uma porta é que a peixe geralmente não cabe com o ator debaixo da porta ok cuidadinho este tipo de coisinhas porque se dão cabo do material esqueçam a pior coisa que podem fazer é estragar o vosso equipamento de trabalho é a pior coisa que podem fazer e ninguém vos lá pode ajudar ok cuidado agora uma coisa que a maior parte de vocês nunca pensa e é da máxima importância tem a ver com os cabos os cabos de luz os cabos de som nunca tocam nos cabos de iluminação e nunca estão perto de fontes de alimentação e isso vai transferir interferências e o som vai gravá-las e não não há nada a fazer isto é vocês podem gravar mais alto mais baixo fazer o que vocês quiserem enquanto não tirarem os cabos de da beira de cabos de iluminação principalmente focos muito fortes e principalmente fontes de alimentação e isso esquece é daquelas as coisas que vocês têm que ter cuidado o wireless sem fios é é muito bom quando funciona mas também é propício a muitos problemas problemas de interferências problemas de ruídos ok problemas de falha de sinal sempre que possível se vocês vão fazer uma coisa em que é possível usar wireless é óbvio não preciso dizer muito a vantagem que é não ter cabos é óbvio sei lá já eu lembro-me de rodagens que eu tive à chuva e cada vez que acabávamos um plano não é um take é um plano fazer sete takes está feito este plano o meu trabalho era pegar um pano e limpar o cabo de som passá-lo e limpar a lama toda que lá estava e quando fosse o próximo plano eu tinha o cabo limpo e quando acabasse o próximo plano tinha que limpar outra vez é óbvio que ter sem fios é ótimo principalmente para estas situações óbvio mas cuidado o cabo também pode dar problemas neste tipo de situações que eu referi portanto eu gosto muito de trabalhar com cabo porque regra geral é menos falha-me a palavra tem menos problemas com interferências exceto se vocês não tiverem cuidado já me aconteceu estar a não ver a cena porque não podia porque nunca via lá mas estava a ouvir a gravar e enquanto estava à espera de uma cena de um momento para o outro entrou um ruído no som e bastou melhor girar a cabeça e vi que estavam a montar um foco novo e que puseram o cabo de luz por cima de um cabo de som e a cruzarem-se só tocavam em meio centímetro mas foi o suficiente para imediatamente me meter no ruído lá ok portanto eu peguei numa só para vocês entenderem o simples que é peguei numa garrafa de água de plástico vazia com aquela fita que vos mostrei pus junto do cabo de luz a fazer tipo de ponte e o cabo de som passava-lhe por cima com aquilo e nunca se tocavam e deixei de ter ruído portanto há soluções extremamente simples não é preciso soluções de naves espaciais para muitas vezes resolver este tipo de problemas o wireless é mais difícil porque vocês não sabem se é o o o o o bluetooth ou ou a internet sem fios aqui da vizinho de cima só que o vizinho do lado ou se é uma interferência qualquer sei lá do aeroporto sei lá estou ambientando mas estou a perceber quando tem problemas com o sem fios é sempre muito mal ora bem estamos a acabar ok jovens depois depois vamos falar aqui coisas muito rápidas que isto acabei de dizer já só para ler o que tinha aqui preparado e escrito para vos falar que é maximizar a relação entre o sinal e o ambiente e e ruídos portanto tentar maximizar a relação entre o sinal que vocês gravam o som ambiente e ou ruídos que existam vamos lá então ver se nos entendemos há bocadinho eu falava que era uma seca e para um parque gravar passarinhos durante 10 minutos ou uma hora a verdade é que se essa gravação tiver que ser feita em fita magnética à antiga isso vai ficar um desastre porque a fita mete tanto ruído e o passarinho canta tão baixinho que há muito pouco muito pouca diferença entre o volume de gravação daquele ruído e o volume de gravação do pássaro isto quer dizer uma relação de sinal ruído muito baixa ok muito baixa e o que eu estou a tentar dizer é vocês têm como objetivo gravar sempre o mais alto possível porque isso faz com que o ruído fique o mínimo possível agora vamos lá tentar perceber isto se o micro tiver perto do fim do plano estou a falar por cima ok no topo vai ser muito mais fácil o micro ouvir o ator no seu volume quase máximo assim que saiu da boca ok isso é muito diferente de vocês terem um micro a dois metros no ar em cima dele porque o micro vai ouvir também muito som refletido quando no primeiro exemplo ele praticamente só apanha som direito esqueçam que o som direto é o som que sai da fonte o som refletido é o som a espalhar-se no espaço e a refletir no espaço no local onde está ok vocês querem tentar sempre o máximo de som direto e o mínimo de som refletido e eliminar todos os sons parasitas jovens e vocês vão dizer como assim é assim tudo aquilo que vocês conseguem controlar que é possível de ser eliminado de ruídos claro vocês eliminam desde o próprio o microfonista meter ruído com os pés e tirar as sapatilhas e trabalha de meias porque assim já não faz ruído desde este tipo de exemplo até vocês meterem óleo nas dobradiças da porta porque não querem que ela faça que ela não arranja e que não querem a porta arranjar e quando o ator abre a porta querem que a porta seja silenciosa e vocês vão lá meter óleo nas dobradiças só para combater aquele que ela faz naquela posição determinada este tipo de detalhes tudo o que for tapar o ruído da câmera mandar calar o relógio de parede desligar frigoríficos porque estão a gravar num café e não querem o som das máquinas frigoríficas porque isso como vos disse na última aula vocês gravam à parte e no fim metem quando querem onde querem e se querem etc portanto todos os ruídos tudo aquilo que vocês conseguirem não gravar e evitar gravar vocês eliminem esses ruídos todos ok depois sei lá café e som das máquinas frigoríficas onde têm as bebidas frias esse tipo de materiais vocês a seguir ao fim ou enquanto vão almoçar ou depois de gravarem a imagem vocês podem registrar ou até mesmo antes de gravarem o filme em pré-produção vocês registam o som dessas máquinas para a libraria para a biblioteca e vocês usam-nos em pós-produção mas durante a gravação das cenas vocês querem que essas máquinas sejam desligadas o que nem sempre é possível depende de onde filmam cuidado porque desligá-las durante dois minutos ou três para cada plano também não é o grande fim do mundo mas há locais onde isso não é sempre possível ok cuidado ora bem como é jovens vocês pedem silêncio a todos os elementos da equipa durante os ensaios vocês certificam-se dos níveis sonoros o mais cedo possível não é durante a gravação que andam a descobrir qual é o nível de gravação ok certificam-se que os atores falam durante os ensaios com o mesmo volume sonoro que vão gravar nos takes cuidado não é apontar um micro eles dizem ação-ação teste-teste esqueçam isso quando vocês fazem som os atores dizem as palavras que vão gravar exatamente como se estivessem a ser gravados na câmera tem lógica não é é óbvio isto ok jovens como é óbvio isto é ainda antes de gravar vocês falam o microfonista fala com o operador de câmera e vocês veem até onde é que o micro pode ir isto é vocês começam de cima vão descendo devagarinho vão descendo e entram dentro do plano aí o câmera diz parou vai subindo vai subindo vai subindo até que o câmera já não vê o micro e deixa ali sei lá 1, 2, 3 centímetros de margem e diz ao microfonista aí é esse o nível ok eu estou a falar com o câmera no tripé se vocês vão andar a correr atrás de um ator é óbvio que os níveis de câmera vão andar a disparar um bocado mas tendo o plano estabilizado é isto que vocês têm que fazer o microfonista olha para o micro e eu vou-vos repetir algumas destas coisas nas aulas presenciais quando estivermos a fazer exercícios ok mas olha para o micro fixa-se no horizonte e vê o que é que lá está e sabe que se descer da janela do quarto andar do prédio onde estão virados ok ele sabe que se lhe descer daquela janela que é onde está o micro ele vai entrar no plano e o câmera vai-lhe gritar micro ok porque está um filme a não ser que vocês estejam a fazer um filme sobre o técnico de som o que já não era a primeira vez o micro não pode entrar no campo em campo nem mais óbvio óbvio já agora aqui um detalhezinho que é as câmaras de filme de película o que vocês veem no viewfinder é sempre mais do que aquilo que vai ser gravado na câmera portanto vocês conseguem por exemplo ter lá o micro e controlar pela câmera se o micro começar a descer um centímetro e vocês também conseguirem compensar no enquadramento vocês conseguem ver o micro entrar conseguem compensar e dar-lhe o toque para ele voltar a subir em vídeo isso não é possível porque assim que ele entrar no plano já entrou já não há margem ali para para manobra Wild Track falei-vos a semana passada Wild Track vocês filmaram uma cena e não correu bem correu bem para todos menos para vocês podem fazer um Wild Track então façam Wild Track faz-se na hora não é dois dias depois nem logo ao fim da tarde é já o ator está com a frase na cabeça com o timing está tudo igualzinho não é daqui a uma hora daqui a uma hora a voz dele é diferente perdeu o timing já não se lembra do texto etc ok jovens isso é na hora repito nem sempre é possível lembram-se do que eu falei na última aula dobragem senhores vocês têm uma cena que é para dobrar vocês gravam som-referência eu não quero ver preguiçosos a dizer isto é para dobrar então eu não gravo som jovens isso é uma normalidade vocês gravam sempre som ok porque se eu agora deixar de falar eu até podia estar com a câmera a filmar e olhar para ela e a fazer de conta que falava e vocês não sabem o que eu estou a dizer portanto não sabem que palavras é que o ator diz não sabem que tem que estão o que o ator lhe está a dizer etc atenção eu já fui contratado para gravar som-referência eu sabia antes de sair da caminha que ia gravar lixo o som que eu ia gravar não ia ser usado porque já estava prevenido disso obviamente mas o que eu estou a dizer é vocês gravam sempre som mesmo que seja referência ok cuidado com este detalhe não gravam filmes sem imagens sem som nunca ora bem jovens já vos tinha dito isto que é para acabar registar sons do local e todos os sons necessários para o filme portanto sons do local são os room tones os sons que gravam na sala e depois gravam tudo o que é preciso falamos do dentista por exemplo tudo o que é preciso o possível vocês gravam ok lembrem-se isto pode ser feito em pré-produção ou em pós-produção isto não precisa não estar ali a retirar tempo à equipa se puderem voltar lá se não puderem voltar lá vai ter que ser esqueçam que estas coisas algumas têm prioridades outras nem por isso registar o room tone do quarto do ator que podem ir lá amanhã se calhar até é melhor que não tem lá equipa a chatear é melhor agora se vocês amanhã o homem vai embora e só tem o local naquele dia têm que fazer tudo naquele dia tudo isto me parece óbvio mas convém sempre frisar que é para não falhar ok pronto juventude isto acabou vou-vos só dar agora duas dicas ou três sobre software que é para vocês começarem a trabalhar um bocadinho melhor ou pelo menos vamos tentar nisso não é ora bem eu não sei que é que já vai esta aula não é acredito visto do vosso ponto de vista ora bem jovens primeira coisa é terem cuidado com as preferências eu falei-vos isto no ano passado todos os programas têm preferências ok todos eles vêm de fábrica e todos eles vos dão estas oportunidades para vocês fazerem as alterações que vocês gostam isto vai desde a cor das coisas até onde grava quando grava ok jovens desde as cores eu nunca mudei isto nunca mudei ao trabalho em anos de alterar uma destas cores qual é a placa de som e o que é que estão a usar auto-save x minutos blá 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 neste computador eu não tenho isto é para terem uma mesa tátil para controlar a mesa de mistura deste software portanto usavam hardware para controlar o software cuidadinho com isto tudo o que disser qualidade cuidadinho ok cuidadinho crossfades etc efeitos ok aqui é muito importante como vocês estão a ver eu já não tenho isto no sítio original este por acaso ainda está está aqui para os documentos e não sei o que mas eu também não uso isto e por isso não tirei tudo o que for fecheirinhos temporários eu recomendo que vocês tenham isto numa pasta que vocês controlam e que vocês podem ir lá quando quiserem e apagam aqui há clean eu posso apagar o lixo que criei nos últimos anos em dois meses para aí mas isto é a base de dados não são os fecheiros os fecheiros continuam ali a ocupar espaço ok eu tenho que ir lá manualmente e apagar o lixo que lá está quando começa um projeto novo apago do projeto anterior portanto se vocês não tiverem mínimo cuidado com isto estão sempre a perguntar-se porque que o vosso discodoro não tem espaço pois porque vocês têm fecheiros temporários a ocupar isso tudo do Premiere do After Effects do Photoshop do Audition deste e daquele e do Chrome deste e daquilo e tudo isto mete lixo e guarda lixo portanto cuidado memória ora bem estou a melhor computador que eu tive na minha vida portanto eu tratei de lhe meter aqui uma animalada de quase 100 GB de RAM isto por causa do vídeo basicamente e isto é a forma como vocês distribuem isso entre vários programas marcadores multitrack lembram-se que isto é um programa que são dois programas ao mesmo tempo portanto há a parte waveform que trabalham um som de cada vez e multitrack em que têm multipistas isto é a referente ao multipistas cuidado com isto neste programa não é um grande problema mas já tive outros em que isto não vinha com menos 3 dB Center isto era um grande filme vocês metiam a panorâmica para a esquerda e quando tinha uma panorâmica para o centro o volume aumentava 3 dBs ok porque estavam a somar esquerda e direita estou a falar com sons mono estavam a somar a esquerda e a direita ora bem som mono estou desculpem se calhar não me fez entender e não queria levar nenhuma confusão doble mono sons estéreo mas tem o mesmo som na esquerda e na direita literalmente o mesmo som avançando estéreo dos clipes playback como é que querem isso não usem muito este center isto é ele chega aqui a meio e é a onda que se movimenta e não muda de página cuidado que isto gasta põe-nos a placa gráfica a derreter e gasta uma imensa energia só para ver isso que se gasta muito gráfico e aqui esta última é importante esta nem por isso ora bem jovens formato do tempo vocês vão poder alterar isto em vários sítios se esqueçam que o vídeo na Europa são 25 fotogramas por segundo filme e cinema são 24 na América eles usam isto a 30 ok eles aqui têm mesmo 30 30 isto são mesmo 30 isto não são 30 exatos isto tem a ver quando nos anos 50 quando inventaram a televisão eles tinham lá um problema com a tecnologia e tinham que tirar 1% a cada hora portanto dava estes números de frames estúpidos ok mas isto isto regra geral é 30 podem ver isto em amostras em compassos portanto musicalmente ou em tempo normal milésimos ok segundos horas isto são as preferências de um programa de som obviamente as preferências do Word não tem nada a ver com isto ok para aí a cor a cor provavelmente é algo semelhante que lá tem mas isto é para vocês começarem a configurar o programa à vossa maneira ora bem jovens o que é que me falta falar daqui que eu tinha preparado hoje tem a ver com as formas como vocês veem o som a maior parte de vocês e eu já estive no vosso lugar ficou-se meia abismada a primeira vez que viu uma onda de som e o som de uma forma visual ok portanto eu vi isto a primeira vez na escola de cinema porque até lá também não tinha grandes oportunidades para trabalhar com som a nível informático para vocês isto hoje em dia é tudo banalíssimo mas a primeira vez que o humano vê uma uma onda de som e vê o som de uma forma assim visual desculpa é sempre uma coisa meia fantástica ora bem mas isto de outra forma também é meio enganador porque aquilo que vocês estão a ver é apenas o volume vocês só estão a ver o volume nós podemos ver isto de outra maneira tem aqui isto spectral frequency display e ela nasce aqui por baixo lindos isto é a mesma coisa é o mesmo som visto de formas diferentes aqui em cima é volume decibes aqui em baixo são hertz isto é frequência isto são graves graves cá em baixo agudos cá em cima ok vou fazer aqui uma coisa rápida sei lá telephone voice olhem para lá cá para baixo estão a ver isto não tem um loop ligado viram o que aconteceu andou portanto vocês aqui também estão a ver o som mas estão a ver aquilo que ouvem em vez de ouvir desculpem estão a ver aquilo que ouvem em frequência em vez de ver aquilo que estão a ouvir a nível de volume ora bem o que eu vos vou mostrar agora é para vocês começarem a investigar eu depois vou vos falar sobre um software específico para fazer este tipo de coisas mas vamos tentar isolar aqui ok este amarelinho este som eu agora vou poder-lhe reduzir o volume resolver sem isto ok estou a mostrar isto hoje em dia é possível isto é tipo o photoshop eu chamo-lhe assim o photoshop do som vocês podem isolar um ruidinho e tentar de uma forma que não conseguem de outra maneira reduzir-lhe o seu volume quando eu digo reduzir o volume podem ser só 2db às 3 não tem que ser no 29 ou algo assim abrupto ok mas isto permite-vos fazer coisas com algum interesse portanto comecem a experimentar e a ver até onde conseguem levar isto eu estou-vos a dar matéria para vocês trabalharem caso não tenham percebido ok vocês agora acabando a aula vocês agora fazem saber que é assim que funciona o processo de bolonho que é o método pelo qual o ensino universitário funciona na Europa esqueçam disso lindos tem 2 horas 3 horas da aula tem 3 horas vossas e este último frequência análise vocês podem sempre alterar quanta que querem ver de um e de outro óbvio isto é de uma forma mais isto é mais ou menos isto mas de outra forma ok se virem neste som aqui o prato final ele só tem quase agudos também também tem o kick tem aqui em baixo o bombo não é mas quase não há grandes agudos no resto do som aqui no fim foi forte isto ajuda-vos por exemplo a ver onde é que querem trabalhar em que frequência é que tem um problema etc ok portanto quando vocês têm menos experiência isto às vezes ajuda-vos bastante bem já me fartei de ouvir este som eu meti para aqui um efeito agora já vamos para o outro que era o original deixamos ouvir um bocado a três para vocês verem o que é que acontece nos três modos de ver as coisas obviamente agora tudo o que aqui fizerem isto vai ser vai ser representativo ok portanto isto não tem aqui o que eu queria não se eu filtrar sons sei lá passei rápido anda cá apply está bem eu filtrei os graves como vocês estão a ver os agudos continuam forte e feio aqui nos pratos nos graves como estão a ver pelo gráfico andou toda esta amarela do lado de baixo que eram os graves com um imenso som isto foi tudo à vida ok isto marca mais ou menos pelo mesmo sítio mas não tem nada a ver com isto ok pronto juventude isto são exploradores etc bem jovens vou ficar hoje por aqui já tenho aqui muito trabalho para fazer tudo aquilo que vos falei vocês agora investigam não se esqueçam de investigar as câmaras de cinema dos anos 50 de película vejam bem os tanques de guerra gaguiloeiro espero que tenham tido dúvidas aqui as tenham metido no chat já que eu quando não tenho alunos à frente não tenho tendência a perguntar se há dúvidas como faço quando estou lá com vocês presencialmente jovens digam coisas espero que isto tenha sido produtivo comecem a mexer nisto porque na próxima aula já vamos começar com o trabalho ok portanto eu queria que a malta desenferrujasse porque eu imagino que por experiência sei que a maior parte de vocês não mexe nisto a não ser que eu vos obrigue portanto isto é para o vosso bem são coisas que vocês têm que aprender para o vosso futuro digam-me coisas digam-me dúvidas etc ok se tiverem alguma coisa mandem um e-mail jovens cuidem-se portem-se bem e até para a semana vai lá vai vai vai